Oi tudo bem aqui é o Spider Buff e hoje a gente vai bater um papinho aqui sobre o que foi o ano de 2020 será que para vocês foi tão ruim assim que para mim o ano ruim começou em 2019 é nesse ano aí eu tava começando a fazer os vídeos do canal e a placa-mãe do meu PC de jogo que era o único que eu tinha queimou simplesmente assim eu comprei a placa de vídeo nova coloquei e queimou a placa-mãe e aí eu fiquei praticamente um fiquei praticamente não fiquei um ano sem fazer nada E aí eu consegui com um ano depois o dinheiro para comprar novos equipamentos eu não comprei só o as peças do computador para consertar né a placa-mãe mas também comprei outras coisas como melhorar o áudio né a gente eu tenho agora um microfone profissional que vocês estão me escutando sem chiados e tem uma câmera aí excelente que vocês estão me vendo aí em tela cheia em HD alta definição para esse streaming agora e também comprei memórias para o computador de jogo e melhorei também o o computador de streaming eu chamo de computador de streaming mais ainda não é um computador de streaming porque ele não tem placa de vídeo a placa a placa de vídeo dele ainda é integrada então ele tá com oito gigas de de RAM e ele vai ficar com oito gigas eu quero que ele fique com oito gigas que eu acho que como ele tem só dois slots de de memória eu acho que oito gigas DDR3 para ele é o suficiente e também comprei duas memórias aí de 8 gigas para o PC de jogo totalizando 24 gigas de RAM só que aconteceu uma coisa inesperada é chegou primeiro a placa-mãe né aí eu levei para assistência para eles limpar e fazer um cuidado todo especial no 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 gabinete tirar as folgas da USB limpar e tá eles colocaram os oito gigas lá e funcionou tranquilo né só só processador que tava esquentando muito mas eu acho que tava muito tempo parado né ficou um ano pegando poeira e tava esquentando muito aí teve que trocar o cooler aí foi um uma lapadinha a mais de dinheiro aí chegou a primeira memória né aí e para ele ficar com 16 gigas ele funcionou que foi uma maravilha no Forza Horizon 4 que é o jogo mais pesado que eu tenho ele tava rodando a 80 90 frames no ultra com tudo no máximo assim isso com 16 gigas aí chegou até a segunda memória que no caso aqui seria a terceira memória do PC de jogo e o computador ficou mais lento não sei mas eu tenho uma ideia assim que como as duas memórias RAM elas funcionam em dual channel né o meu PC tem quatro slots de memória RAM quando eu coloquei a terceira ficou o slot de dual channel funcionando belezinha e o terceiro slot lá e não se comunica com os outros dois aí isso deve ter diminuído aí a velocidade do computador mas eu vou comprar mais uma memória mais para frente eu não tenho uma ideia ainda de quando vai ser mas eu vou fazer ele ficar aí com 32 gigas de RAM e eu quero ver como é que vai ser bom aí planos aí para 2021 vai começar para mim 2021 a partir de junho 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 é junho de maio para junho e eu vou comprar aí uma placa de vídeo de dois gigas nossa você vai jogar com dois gigas de de placa de vídeo não não é para isso é para o PC de stream eu não jogar nem fazer nada é suficiente eu transmitir para vocês a 720p com uma placa de vídeo de dois gigas eu consigo transmitir tranquilamente a 1080 só não vou transmitir porque e sei lá eu acho que o 720p já tá 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 ótimo para começo não não sou nenhum youtuber grande aí nem nem nada então 720p a maioria é ver os vídeos no celular então tá bom demais depois tem outubro outubro vai acontecer algumas coisas primeira coisa é eu vou tentar fazer mais uma última tonagem no meu play dois tá eu falei que troquei duas placas de vídeo que eu tinha aqui sem uso só que eu não sabia que eu ia ficar sem placa de vídeo mas ele tava quebrado né ele tava com adesivo todo todo que parecia aquelas folhas de fogão sabe em cima a tampa dele não abria quer dizer não fechava tampa não fechava e praticamente já não lia mais DVD aí eu gastei bom dinheiro com ele viu troquei a a carcaça dele troquei a carcaça dele e para ele fechar né porque o play dois ele é muito bonito black piano então eu tirei tudo e dei um trato no visual dele ele tá bem bonito já já eu mostro para vocês também coloquei o opl no bimori card e comprei vários e vários acessórios o volante eu já tinha porque eu comprei pensando em usar no pc eu tinha há um bom tempo e eu não tive console além do play um quando era na minha infância então de lá para cá foi só pc 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 e aí eu comprei um volante também comprei é os controles diferentes como esse esse é o controle de play dois olha só aqui o analógico deixa eu ver se eu consigo botão analógico aqui dele no meio tá só que ele é sem fio deixa eu aqui ligar para ele para vocês olha só o led sem fio ele funciona tranquilo como se fosse um controle com fio normal certo também com deixa eu desligar aqui que ele funciona a pilha não é bateria então eu tenho algumas pilhas recarregados e comprei também carregador então foi um uma gastação de dinheiro só só por Deus e também comprei aqui um controle de play três olha só tô vendo o p3 né ali no meio é no op ele só funciona no op l tá pessoal e aí no op l eu testei com é pendrive ele funcionou no pendrive tranquilo só que via rede né com os jogos no pc para ficar mais rápido que via rede é bem mais rápido que pendrive via rede não funciona e ele precisa do 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 bluetooth para funcionar né um donzinho mas via rede não funciona de jeito nenhum tem tem reza que faça e também comprei uma placa de captura não é aquela a vermelha de 3 mil reais ou aquela magic não sei o que de 5 mil e tanto que faz 4k 60 e pisca mas é uma placa é uma placa chinesa ela é me custou 70 reais aí no no aliexpress e eu vou mostrar para vocês o resultado né sim ela é uma placa hdmi eu tô usando no play dois o play dois não tem hdmi nativo então por isso eu tô usando aquele ps2 seu hdmi só que é o basicão sabe não é um como aqueles 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 modificados para ter um gráfico melhor não então eu vou mostrar para vocês aqui tá mostra aqui placa de captura e tá aí pessoal o play dois a plaquinha de captura podem ver aqui o opl aqui a parte de rede é esses jogos eu tenho esses jogos né eu tenho um hd de 100 gigas no pc de stream é ele que eu tô usando como host e aqui ó no pendrive deixa eu ligar o controle que eu esqueci aqui tá ligado aqui no pendrive eu tenho esses jogos eu tenho esses jogos especificamente para jogar com vocês online aí se vocês quiserem se não eu faço a campanha e valeu não tem problema também tem o o popstar tem os jogos de play um né mas cachêvânia eu vou fazer a série de cachêvânia tem residente 1 que é o o directo scutty olha só todos mostrando capinha mostrando descrição e tal assim uma coisa que eu esqueci de falar o jogo do do popstar tem jogo de play um né não funciona com o controle de play três e só funciona o controle de play três com fio sem fio ele fica com um delay que minha nossa não vale a pena também vou fazer aqui uma campanha aqui do é do é do grande turismo do e é isso vamos continuar com a com dark souls tá eu vou fazer mais umas séries de dark souls incluindo mods né eu comecei o canal fazendo uma série de dark souls 1 com o mod a gente vai ver outros mod também beleza e outra coisa que vai acontecer em outubro é que eu vou conseguir um monitor né mais atual 144hz e esse monitor que eu tenho né ele é um monitor de mais de 20 anos ele é um monitor vga ainda ele é 1280 por 1024 isso seria a resolução 5 por 4 mas não existe só existe 4 por 3 ou 16 por 9 que é os 720p então é é sempre meio zoado ver as coisas nesse nesse monitor mas ele tá funcionando só que a tela tá bem apagada também eu não consigo ver nada quando bate o sol nele então só posso ver de noite é difícil a gente vai levando assim mesmo mas é isso e o primeiro jogo que eu quero trazer aqui de novidade mesmo para o canal vai ser o forza novo forza motosport e eu acredito que vai chegar em 2022 eu vou fazer a prioridade dele meu canal não é novo então não posso tá trazendo tanto é meu canal é novo né eu não sou grande então não tenho como tá trazendo né lançamentos toda hora e tal e e também eu não sei se o jogo que vai chegar vai ser é um jogo jogável digamos assim porque esse ano só teve jogo ruim jogo mal feito jogo bugado e eu não sei nem como fizeram o jogo do ano ali porque eu só vi jogo bugado ali não vi nada de incrível esse ano mas é isso aí pessoal esse vai ser né o meu vídeo aí conversando com vocês né dizendo que é que eu vou fazer esse ano e esse ano não o próximo ano né e o que aconteceu até agora comigo e é isso pessoal um grande abraço a todos vejo vocês aí na próxima série valeu até mais e ficar fui batindo um microfone o o o o